Os irmãos Altair e Rogério Ambrósio, de Irineópolis, trabalham hoje com saúde e alegria, e num cenário de encantamento. A ideia de cultivar plantas medicinais veio depois de discussões com um grupo de jovens agricultores que buscavam alternativas para deixar a cultura do fumo. Nós da família plantávamos fumo desde 89 a 97, foi os anos que nós plantávamos fumo. E nos últimos anos estava fazendo mal a cultura do fumo para nós, eu e para o meu irmão. E daí nós participávamos do grupo de jovens na comunidade, onde começamos a discutir alternativas de trabalho e renda para a pequena propriedade. Isso foi em 98, quando nós participávamos do grupo de jovens. E uma das questões que nós conseguimos conhecer foi o frango caipira, que nós estamos produzindo hoje. E a questão das medicinais também, nós estamos atrás de conhecer experiências e alguma coisa assim. Nós fomos, eu e meu irmão, fomos conhecer experiências para fora, na região de Mandirituba, Curitiba. E lá nós vimos o pessoal, as máquinas para colher. E é onde nós, daí o preço da máquina é muito alto para nós, para comprar. Daí nós acabamos, nós mesmos, fabricando uma máquina para colher. E daí colhimos com essa máquina do trator uns dois, três anos. E cada ano foi aumentando gradativamente a produção. Então essa máquina aqui, ela foi transformada para colher a camomila. O destino dela era sucata, desbanche. A gente resolveu aproveitar ela na colheita. É onde que a gente fez uma transformação. Onde a gente tirou a parte de trás dela, desmontou, montou essa carretinha atrás e montou a esteira. Onde que ela colhe na frente e traz aqui na carretinha. Então é uma colheira ali que ia ser jogada fora e hoje está dando um bom rendimento na providão. Se não fosse ela, não tinha como colher a camomila. Foi na produção de camomila que eles encontraram uma receita de sucesso e de bem-estar. São 24 hectares cultivados com a planta. Agosto e setembro são os meses da colheita. É quando a propriedade dos Ambrósio ganha um colorido especial e fica perfumada com um doce aroma de mel. Neste ano, os irmãos plantaram 24 hectares de camomila e colheram cerca de 12 toneladas. Tudo destinado para as indústrias ervateiras de canoinhas, Três Barras e Rio das Antas. Então hoje nós estamos produzindo a camomila mista. O mercado que nós temos hoje é para camomila mista. A produção está em torno de 800 quilos por hectare. Para quem vocês entregam essa produção? Nós estamos entregando hoje para a ervateira. Onde eles colocam na erva mistura para fazer a erva composta. As plantas são colhidas numa altura de 10 centímetros, com flor e uma parte do caule. Esse produto, considerado misto, serve para ser adicionado à erva mate. Além de colher, os irmãos secam e moem o produto. Depois, eles mesmos fazem a entrega, fechando assim a cadeia produtiva. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL